Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à edição do Web Jornal do Paulo Maciel Web, é internet, né? Jornal da internet do Paulo Maciel, notícias resumidas Pra você, nesta quarta-feira, dia 3 de outubro de 2018 Você que quer saber as informações resumidamente, é aqui Web Jornal do Paulo Maciel, quarta-feira, meio de semana já, né? Meio de semana, gente! Pois é, dia 3 de outubro de 2018 Olha, hoje tem missa na catedral, você que quer alimentar a sua espiritualidade Tem missa na catedral às 19 horas, 7 horas da noite, né? Com o padre Fábio Chagas da Silva E também, é... eu quero informar Que às 19h30 vai ter uma missa Na igreja da Sagrada Família, no bairro Marismênia Segundo o calendário da paróquia Sagrado Coração de Jesus Tem uma missa às 19h30 da igreja Sagrada Família, no bairro Marismênia Será oficiada pelo padre José Valdeci Romão E no sábado, dia 6, será realizada a Segunda Romaria Ao Santuário de Ocesano, Nossa Senhora da Saúde, em Ibirassu Participe! Sábado agora, né? Uma viagem boa, justamente pra, né? Dar uma força na sua espiritualidade Porque às vezes a espiritualidade fica meio fraca, né? Tem que fortalecer sempre, não é isso? É... às vezes a gente acomoda, né? Não quer participar dos eventos Mas isso é ruim para a nossa espiritualidade Temos que sempre participar E no dia 14, vai haver uma Romaria do Terço dos Homens Também ao Santuário Nossa Senhora da Saúde Dia 14, né? No sábado agora, é a Romaria da paróquia Sagrado Coração de Jesus Todos os fiéis da paróquia que quiserem participar Procurem informações na secretaria Que fica ali na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, né? Vamos lá então Ah, eu queria falar aqui um assunto que foi divulgado internacionalmente A morte do cantor Charles Aznavour Um cantor francês, né? Eu sei que hoje, grande parte da população mais jovem não conhece Não conhecia Mas eu me lembro deste cantor Charles Aznavour Aliás, eu tinha um programa de recordações musicais Que vez por outra Eu colocava uma música dele Tem uma música muito conhecida Que é mais ou menos assim Ele é francês, mas a música é em inglês É mais ou menos assim, eu não sei muito bem Tem uma outra também Pois é, são duas músicas que eu me lembro dele, né? O Charles Aznavour era conhecido como Frank Sinatra francês, né? Então uma grande personalidade do meio artístico O Charles Aznavour, que morreu nesses últimos dias Olha gente, agora Queria falar pra vocês que o Vasco da Gama O Vasco da Gama empatou com o Paraná nesta semana Jogando Com a equipe do Paraná, né? O Vasco empatou em 1 a 1 Mas Apesar do empate Poderia ter vencido, né? Meus amigos vascaínos Apesar do empate Vocês conseguiram sair Da zona de rebaixamento, né? Do campeonato brasileiro Então é só pra registrar, né? O Vasco está em 16º lugar Fora da Z4 Que é a zona dos 4 últimos Então ele saiu dessa zona dos 4 últimos Que estariam hoje rebaixados Se o campeonato terminasse hoje Ele saiu fora, o Vasco, né? Com esse empate de 1 a 1 Com o Paraná Só pra registrar aqui, né? Pra vocês que acompanham o Web Jornal do Paulo Maciel Gente, agora eu quero falar da festa De Nossa Senhora Aparecida Já que no dia 12 Dia 12 agora Tem o feriado nacional De Nossa Senhora Aparecida, né? Dia 12 Então É É importante a gente Já passar essas informações Porque vai haver esse feriado Do dia 12 Nossa Senhora Aparecida Que é a padroeira do Brasil E algumas comunidades Já começaram a fazer sua festa Por exemplo O bairro Nossa Senhora Aparecida Em Colatina Já começou A desenvolver A sua programação Vejam que É Hoje É o primeiro dia da novena Nesta quarta-feira Primeiro dia da novena Às 19 horas Sete horas da noite Tem o terço A reza do terço Dezenove horas E às 19 e 30 Sete e meia da noite Tem a Santa Missa A festa Vai até o dia 12 Dia 12 Que é o dia principal É o feriado da Santa E no bairro Lassé No próximo sábado Começa a festa De São Geraldo Magela No bairro Lassé Então Pra você que gosta De festividades Principalmente religiosas Próximo sábado E o Outubro Rosa, gente Olha O Outubro Rosa Essa campanha De prevenção Do câncer de mama Para as mulheres A campanha colatinense Começa hoje Nesta quarta A abertura oficial Porque já houve Uma missa Com a participação Das mulheres Da associação Bem Viver Na segunda-feira Na Catedral Sagrado Coração de Jesus Já houve uma missa Em que as mulheres Participaram Mas hoje É a abertura oficial Pública Numa praça Será na praça São opoentes Às 18h30 A abertura oficial Dessa campanha Outubro Rosa Então você está convidado Vale dizer que As cores Rosa E branca Rosa misturada Com um pouquinho de branco As cores Já estão aí No monumento Do Cristo Redentor No bairro Bela Vista Na Ponte Florentino Avidos Em Colatina Na parte central Da cidade Também Na avenida Getúlio Vargas A iluminação Com as cores Branco E rosa Rosa Choque Que é uma cor Muito ligada Às mulheres Não é isso? Muito bem É informação Pra você Resumida Aqui Você que acessa O blog Reporter Paulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulomaciel Da rádio Canal do Youtube Paulo Roberto Maciel Olha É Eu tenho aqui A campanha Olha gente A campanha Na TV Está terminando Campanha política Você vê Diariamente Na televisão Tem aqueles horários Fixos E tem aqueles Aquelas propagandas Que São veiculadas Durante todo o dia Essa campanha Termina amanhã Na quinta-feira Então Termina A propaganda eleitoral No rádio E na TV E aí Nós vamos Para a eleição Domingo 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 Dia 7 de outubro De 2018 É dia de eleição É dia em que nós Vamos exercer A nossa cidadania Vamos participar Da festa Da democracia O comparecimento Às urnas As sessões eleitorais É obrigatório Se a pessoa Não comparecer Depois ela fica Irregular Com a justiça eleitoral Então muitas pessoas Às vezes Precisam fazer Concurso público Precisa de um Empréstimo público E se tiver Irregular Com a justiça eleitoral Fica mais difícil Então vamos participar Então a presença Lá na Na sessão eleitoral É obrigatória Não é obrigatório Você ir lá Votar Você pode chegar Votar todo mundo Mas não é essa A recomendação Logicamente A gente vai lá Comparecer Para exercer Essa cidadania Então é importante Votar Escolha aí Seus candidatos E vote Falar em candidato O Jair Bolsonaro Que é o candidato Que está liderando As pesquisas eleitorais Ele No último sábado Ele saiu do hospital Já que vocês Sabem que ele Sofreu uma violência Física Ele foi Esfaqueado Em juiz de fora Isso é público E notório Algo que até Prejudicou a sua campanha Enormemente Então o Jair Bolsonaro Depois que ele Deixou o hospital Para se recuperar Em casa Ele usou A web A internet Para agradecer O apoio Durante esse período Em que Ele foi Brutalmente Agredido Fisicamente Com facadas Que atingiram Órgãos vitais E graças a Deus Ele está Se recuperando Então ele fez Uma live Logo que saiu Do hospital Agradecendo Falando Também até De equipe Possível equipe De governo Caso seja eleito Então É uma boa A boa informação Para você Principalmente os seguidores Do candidato Que foi Muito Prejudicado Com essa Agressão Inominável Que foi Agressão física Que quase tirou A vida Do candidato Jair Bolsonaro Por falar nisso Ainda repercute Essa pesquisa Eleitoral Essa pesquisa Nova eleitoral Em que ele Aparece Com Quatro pontos Acima Da pesquisa Anterior Pesquisa Do Ibope Ele aparece Com 31 pontos Liderando E subiu Quatro pontos Quatro por cento Em relação A pesquisa anterior E justamente Agora na Na reta Final Da campanha Então ele Continua Então Confirmando Que a população Em sua maioria Está preferindo O seu nome Como Líder Nesse momento Da campanha Presidencial Depois em Segundo lugar Veio Haddad Com 21% Ciro Gomes Com 11% Geraldo Alckmin Com 8% Marina Silva Com 4% São os mais Bem colocados Mas a pesquisa Só teve como novidade Essa subida Do Jair Bolsonaro Bolsonaro subiu 4% E isso Mostra Uma novidade Então Nas pesquisas Tá bom Então informação Para você E domingo Tem a eleição Nós iremos lá Dar o nosso Voto Deixa eu ver mais Uma informação Que eu tenho aqui Para você Já falei do Outubro Rosa Olha a gente Uma outra informação Aqui uma professora Olha só É o fim da picada Uma professora Foi picada Por uma cobra Tudo bem Não Não é tudo bem Porque ser picado Por uma cobra Ninguém quer Mas Tudo bem assim Que poderia ter Acontecido normal No mato Na floresta Mas não Aconteceu dentro De uma escola Ainda bem Que não deu nada Demais Ela fez o exame Para ver se tinha Algum veneno No corpo E não deu Nada de mais Mas o interessante É que ela foi picada Por uma cobra Dentro De uma Escola E A gente A gente fica assim Mais tranquilo Numa situação Dessa Porque Foi feito o exame Graças a Deus A professora Nada sofreu Além Né Dos dois Orifícios lá Feitos Pelos dentes Pelos dentes Da cobra Né Dentro de uma escola Não é fácil E gente Opa Aliás Nada é fácil Nessa vida Né Nada é fácil Vamos lá Deixa eu ver Aqui É Ah sim Tem essa informação Aqui que eu quero Passar para vocês Que é um assunto Que está aí Nos jornais Hoje também Nesta quarta-feira Uma mãe Gente De 29 anos Jogou o filho Um bebê Pela janela Do prédio Onde morava Do local Onde morava Que coisa Gente O que está havendo Com a nossa Sociedade A mãe De 29 anos Jogou o filho Um bebê Um bebê De Menos de 3 anos De idade Do segundo andar Do prédio Jogou da janela E o pai A mãe tem 29 anos O pai 31 Ele foi É É Tentar pegar o bebê Segurar o bebê E ambos Acabaram Caindo Tanto ele Quanto o bebê E foram Para o hospital O bebê E o pai O pai foi tentar Salvar o menino É Graças a Deus Ele salvou O menino está internado A mãe tem Problemas De transtornos Mentais E ela Depois desse episódio Ela foi para um hospital Psiquiátrico O antigo Adalto Botelho Lá Na região da Grande Vitória Então ela foi para o hospital E depois Eu não sei se Depois houve prisão Não sei Porque aí As medidas Cabíveis São tomadas Pelas autoridades Agora inclusive O pai Deve fazer Nesta quarta-feira Uma cirurgia Deve se submeter A uma cirurgia Para colocar Um parafuso Na coluna Gente Olha aí Não é fácil Ele foi tentar Salvar o menino O bebê E acabou caindo Coisa terrível São acontecimentos Que a gente Não gostaria De dar aqui Mas Eles acontecem E a gente Tem que falar Até mesmo Para alertar As pessoas Olha aí Uma mãe Com transtorno Mental Jogou a criança O que se passa Na cabeça Uma mãe Uma hora dessa Algum bebê De dois anos E pouco Menos de três anos Não Dois meses E pouco Menos de Menos de três meses Dois meses E alguma coisa E de repente Quase que a criança Morre O pai Tentou salvar Ele se feriu Criança também se feriu Mas Ele parece Que ficou mais ferido Ainda Porque vai ter que fazer Se submeter A uma cirurgia E colocar Um tipo De um parafuso Um pino Na coluna Vamos esperar Que ele se recupere E a criança Também E que o assunto Seja esclarecido Para O bem de todos Olha O Instituto Nacional Esse aqui é um assunto Da educação Atenção Atenção Professor Aluno Diretor Olha O Instituto Nacional É sobre a nota Do IDEB É A nota do IDEB Por escola Está disponível Na web Na internet Eu vou passar o e-mail Aqui Provabrasil.resultados Arroba Inep.gov.br Vou repetir o e-mail Para você obter Mais informações Provabrasil.resultados Arroba Arroba Ponto Inep Ponto Gov.br Depois do arroba Acho que não tem ponto Não É Então tem né Tem né Pois é Então vai lá Então você pode fazer o seguinte Entrar na página Do INEP É Inep.gov.br Inep I N E P De Paulo P Ponto Gov.br Entra na página do INEP Que você vai saber O Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira O INEP Ele está com resultado Divulgando o resultado Das escolas Que participaram Do Sistema de Avaliação Da Educação Básica Saeb 2017 Participaram na internet Na web Então os resultados Já estão disponíveis Resultados estaduais Municipais Federais Nacionais Então procure saber aí É interessante né A nota do IDEB Por escola Disponível Na web Vamos lá né Professores Alunos E parabéns A vocês aí Que Foram bem colocados Aliás eu estava vendo Uma Eu coloquei até no meu Nas minhas páginas Né Você pode acessar aí Minhas páginas Facebook.com Barra Paulo Marcial da Rádio E o blog Repórter Abertas tá Campos Iffes Campos Colatina E Iffes Campos Itapina Inscrições abertas Para você participar Do processo seletivo E fazer Cursos técnicos Gratuitamente Participe E outra informação E outra informação É que a escola Geraldo Vargas Nogueira Antigo Polivalente São Silvano Foi premiada Ficou com uma boa colocação Melhor colocação Entre escolas Colatinenses Nessa avaliação Do ensino Que bom né Tem um outdoor Aí bonito Divulgando Esse resultado Parabéns Aos professores Diretores Alunos Estudantes Parabéns Pela boa colocação Da escola Geraldo Vargas Nogueira Também conhecida Como Escola Polivalente De São Silvano Agora nós vamos Ao mercado financeiro Ah mas antes Do mercado financeiro Eu tenho notícias Boas do mercado financeiro Deixa eu falar aqui Da pesagem Obrigatória Para Famílias Que Estão cadastradas No programa Bolsa Família Ó É A Secretaria De Saúde De Colatina Está informando Que as famílias Que estão cadastradas No Bolsa Família Tem que fazer Essa pesagem Pesagem das crianças Né Durante todo o mês de outubro O mês de outubro Hoje é dia 3 Né Então durante todo o mês de outubro Mas vai logo Não fica esperando Chegar a parte final não Porque Quando chega no final É uma correria Né Vai logo Então as famílias beneficiárias Do Bolsa Família Devem comparecer As unidades Básicas De saúde Dos seus bairros Mesmo Para fazer A pesagem É Das gestantes E também Das crianças De 0 a 7 anos E as mulheres Com a idade De 14 A 44 anos Isso é obrigatório Gente Essa pesagem É obrigatória Em todo o país As famílias Que não realizarem Essa pesagem Terão O benefício Bloqueado Olha É Para alunos Para alunos Professores Diretores Os profissionais Em geral Que trabalham Na educação No município de Colatina Quatro dias Seguidos Né De descanso É Vocês poderão Aproveitar Já estamos Na primavera Um clima de verão Aproveitar Para passear E então O feriado No dia 12 Por exemplo Sexta-feira Dia 12 É o feriado Nacional Da Padroeira Do Brasil Nossa Senhora Aparecida Vai cair Na sexta-feira Então na sexta-feira Não desta semana Mas na outra Sexta-feira Então será feriado Aí vem Sábado Domingo Não são dias Úteis Para o poder público Para servidores públicos Então Pega Sexta Sábado Domingo E na segunda Na segunda-feira Dia 15 O que acontece? É o dia do professor Então as escolas Vão curtir A data especial Que homenageia Os mestres Os professores É um feriado também Então É uma homenagem Né É Homenagem A classe Né Dos Docentes Né Os docentes São os professores Os nossos mestres Dia 15 Segunda-feira Então A rede municipal De ensino Em Colatina Com dois feriados Dia 12 Dia 12 Na sexta Aí vem Sábado 13 Domingo 14 Segunda 15 15 Dia do professor 9 Era a aula Então 4 dias De feriado Feriadão Para o pessoal Para o pessoal Das escolas Né Tá bom Legal né É informação Para você Que acessa O blog Repórter É paulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Agora a cotação do café No centro de comércio De café de Vitória A saca de 60 quilos Do produto O Arábica Tipo 6 Bebida dura 379 reais A saca Arábica 6 379 reais A saca Arábica 7 333 E o Conylon 7 308 reais A saca Do grão Do produto Né É Produto no atacado Segundo informação Do centro de comércio De café De Vitória Arábica 6 379 Arábica 7 333 E o Conylon 7 308 reais Vamos lá Preço da gasolina Preço está estável Desde o dia 28 de setembro Preço não muda Desde o dia 28 de setembro A gasolina Na refinaria É o preço de venda Da refinaria Para a distribuidora 2 reais E 21 centavos 2 e 21 Eu estive rodando Aí Dando um giro Nos postos de colatina Ainda continua Um preço alto Ainda 4 E 88 4 O mais barato Que eu encontrei Foi 4 E 86 Ainda está caro Porque houve Queda Nas refinalias 2 e 21 Houve queda No dia 28 Permanece até hoje O mesmo preço O diesel 2 e 36 Desde o dia 30 de setembro Está esse preço 2 e 36 O litro Do diesel O gás De cozinha GLP O gás Liquefeito de petróleo O gás de cozinha Normal Do botijão De 13 quilos Na refinaria 23 e 10 O preço da Petrobras Que a Petrobras Comercializa Para a distribuidora 23 reais E 10 centavos Gente O gás GLP E chega aí A mais de 60 reais Para o consumidor É incrível É só o nosso Brasil mesmo Desde o dia 5 de julho O preço é esse 23 e 10 Segundo informa Petrobras Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma informação Acho que eu passei tudo Eu queria falar sobre depressão Só para a gente encerrar O nosso web jornal Depois da depressão Vem a ansiedade Depressão É um excesso De pensamento Nas coisas do passado O que é depressão? Você fica pensando Nas coisas do passado O que fez O que deixou de fazer Como é que foi minha vida Aquilo que eu sofri Aquilo que aconteceu Com meus familiares Aquilo que aconteceu Aí vem a depressão Aí vem agora a ansiedade Está chegando agora também Ansiedade o que que é? Você Preocupado Com o futuro É ânsia Quando você chega Num lugar Para fazer uma palestra Você chega ansioso Está preocupado Com aquilo que você vai fazer Então a ansiedade É muito mais do que isso Não é aquela ânsia só É mesmo uma doença Em determinado grau Então é o excesso De preocupação Com o futuro É E agora Tem excesso De informação Na sua vida Na vida De hoje Muito agitada Com os meios eletrônicos Aí você fica Sabe de um punhado De coisa Ao mesmo tempo Não dá para guardar tudo É uma preocupação Agora É apenas um conselho De um amigo De uma pessoa Que é mais experiente Quando a gente fica Com 60 anos Se eu estou com 61 A gente fica Na idade da experiência Idade da sabedoria Então Você que tem Essa ansiedade Por causa Dessa enxurrada De informações eletrônicas Que a gente recebe Principalmente no WhatsApp Ainda bem que eu não estou Com o WhatsApp ainda Meus amigos falam Você tem que botar Para funcionar Seu WhatsApp Mas eu não coloquei Porque é muita informação Mas eu sou ligado também Às redes eletrônicas Tanto que eu estou aqui Com o meu web jornal Mas o WhatsApp Eu não tenho Eu vou fazer Porque tem muitos amigos Meus mandando fazer Estão praticamente Mandando Mas ali Não fique preocupado Não gente É Viva o hoje Hoje Que legal Hoje eu dei uma volta Hoje não Ontem Eu dei uma volta Pela cidade de Colatina Observando tudo aquilo Que Deus nos dá A natureza Nosso rio A vegetação As aves Então Viva o hoje Carpe diem Não se preocupe demais Com o amanhã Viva o presente O presente já diz o nome Olha o nome Do dia De hoje Presente Então é algo Que você está ganhando De graça Deus está te dando Viva o hoje Meu amigo Minha amiga E chegamos ao final Então Falei do dólar O dólar Ah Vou falar do dólar Acho que eu não falei do dólar No dólar Está R$3,93 Né O dólar Caiu 2,8% É a menor Menor cotação Desde agosto Caiu 2,08% Dólar R$3,93 No fechamento Ontem E a bolsa de valores De São Paulo O índice B3 Teve um forte Um forte aumento Teve uma alta De 3,78% Para a bolsa ontem Inclusive Essa baixa Do dólar A queda do dólar E a subida Da bolsa Especialistas Dizem que é Reflexo Já Desse aumento De expectativa De voto Para o Bolsonaro Então O Bolsonaro Teve Um grande crescimento Isso ajudou Até Na economia Dólar Baixou de preço E a bolsa De valores Subiu Que boa Boa notícia Para Principalmente aquele Que aplica Seu dinheiro E aquele Que quer viajar Tá bom É isso aí Agora já dá Para a gente Encerrar Já falei Da gasolina O preço Do diesel Do gás GLP Do café Arábica Do dólar Da pesquisa Eleitoral Que o Bolsonaro Subiu 4% E vamos Encerrando O nosso web Jornal Do Paulo Maciel Voltaremos Amanhã Amanhã Com mais notícias Para você Minha saudação Especial Shalom A paz De Cristo Jesus Para todos vocês Meus amigos E amigas Que acessam Minhas páginas Na internet Reporterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Shalom